Sangue, suor e lágrimas, Pitbull dá declarações após o título da Copa do Rei, o que parecia ser um massacre histórico, quase veio um perigo, após o time tá vencendo por 3x0, o Real Oviedo diminuiu pra 3x2, mas aí o talento do Pit nos deu o título com sonoros 5x2 na decisão. E terminamos aí a La Liga, o time do Real fez história alcançar mais que 100 pontos, exato 101, o time levou o caneco, Pitbull já ultrapassou novamente sua média de mais de um gol por partida, tem 60 nessa temporada, e olha só o que acontece, anunciado aí o melhor time, o time ideal da La Liga, e Pitbull obviamente tá ali, só tá ele e o Bellingham do Real Madrid, impressionante né, era pra ter muito mais. E rapaziada, conferindo aí a artilharia da La Liga, a gente terminou com 34 gols marcados, Pitbull disparado, o artilheiro né, o Vinícius Mello lá em segundo com 21. Na Copa do Rei que tivemos a final no último episódio, o Pitbull era o dobro de gols aí do adversário, só na decisão ele meteu 4, e a gente terminou com 12. E agora temos a artilharia da Champions também com o dobro do segundo colocado, a gente já tá isolado, mas vamos pra decisão contra o CSKA Moscou, que tem aí o Thiago Real, brasileiro, como o artilheiro dos caras, tem 5 gols. Aí a danadinha bonitinha da Champions League, vamos tentar buscar ela pela terceira vez e a segunda vez seguida né, o ano passado com a camisa do Liverpool, agora com a camisa do maior campeão dela que é o Real Madrid. E se você tá curtindo a série, é boa, adora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3 meus outros canais no YouTube. E quero acompanhar os vídeos, não aguento esperar o próximo do Pit, vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado aos novos episódios. Inclusive já tem vídeo do Pitzeira, o episódio de número 100, te esperando meu parça. E vamos que vamos, a camisa aí do CSKA Moscou tá muito parecida com a do Barcelona olhando de frente hein, pode ser que a gente vai judiar dos caras. Já tem bola, já tem Pitbull, um enraivado experimenta a primeira, bota o goleiro aí do CSKA pra trabalhar e foi um belo chute ó, de canhota. Dominamos e batemos com a esquerda. Melhor jogador do mundo, quatro vezes em seguida buscando a quinta. A gente sabe que esse título ajuda demais na tentativa de conseguir a quinta. É gol do Real Madrid, gol contra do Zagueirão. Na cabeçada do Pit, mas eu não daria contra não véi. Foi meio sacanagem, o Clebão nem quis narrar véi. O Cleber Machado nem quis gritar o gol, ele não foi contra mano. Ah, para véi, a bola bateu na trave e tocou ali. Não é considerado gol contra. Dar esse gol pro Pit seria o nosso décimo quinto. E a gente meteu 22 na última Champions e batemos todos os recordes. Já tem jogada, tem tentativa de giro, uma penteada do Bellingham. Pitzeira dominou, tocou. Ah, para véi, manda mais uma, manda mais uma. Empurra pro gol, Pitibo. Parou nas mãos do goleiro Rafael. É a decisão da Liga dos Campeões. Falta pros caras, o Diovinco pega bem de pé na direita. Meteu uma curva nela ali, explodindo a barreira. Volta os caras aí insistindo no gol do empate. Mas quem recupera essa é o Real Madrid. E vamos disparando com o Pitzeira. Pediu o lançamento, vai meu garoto. Já dominou, tem zagueiro chegando. Encosta Pit. Vamos trabalhar essa, o pai tá sozinho. Manda pro enraivado. Já toca de lado, vamos que vamos daquele jeito. No pique do moleque doido. Bola na frente, Pit. Ele e os zagueiros. Os caras tão chegando. O Pit gira. O Pit não toca. Fuminha demais. Mais uma com o Luka Modric. Time iniciando a jogada. Vamos que vamos, ó. Já manda de prima. Isso, garoto. Corre pra grande área. Pode ter uma puxada de cruzamento. Pit tá sozinho. Se tu mandar, a gente emenda. Cara, por que ele não tá indo mais de bicicleta? Eu não sei o motivo. A gente adquiriu a habilidade de cabeçada. Parece que automaticamente ela tira a habilidade de bicicleta que a gente fazia no começo da carreira do Pit. É meio bizarro isso, né, véi? Mais uma chance. Tô passando, Valverde. Bola com o Pitzeira. Vai pra cima dos caras. Esse aí parece irmão do Ossimen. Até o cabelo dele parece. Só faltava usar uma máscara. Boa, Modric. Pegou, hein? Pegou, tocou. Pitzeira. Foi falta. O jogo tá bem fraquinho pra uma decisão de Liga dos Campeões. A gente tem que caprichar mais nessas jogadas. Quem sabe agora? Quem sabe agora? Recebeu. É só cutucar. É só cutucar pra rede. É gol do Real Madrid. Gol de Pitbull. Enraivado. Vai lá, Clebão. Do Real Madrid. Agora tu pode trabalhar, né, véi? Tava de caô comigo a hora que a gente fez o gol até o Kleber Machado foi contra a gente. Não quis narrar o gol do Pitbull dizendo que era gol contra. Mas esse não. Esse é do Pit. Caímos ali numa falta. Bateram rápido, né? O Modric tocou. Aí tem jogada. Tem jogadores chegando. 3x0. É gol do Valverde. Tá virando um atropelo nessa decisão. Dessa vez a gente vai com sangue nos olhos em busca da terceira Liga dos Campeões da carreira do Pit. O time vai correndo, vai buscando o ataque. Pitbull vem acompanhando. Cruzamento rasante. Sobrou. Sobrou pro artilheiro. Pó para, pó para. Tem falta no Pitzeira. Aí o cabelinho de emo foi reclamar. O juiz não quis nem saber, né? E já foi conversando com o outro jogador. Esse do CSKA. E se liga na jogada. Pitzeira, ó. Hum. Vem quente que leva. Vem quente que leva, moleque. Agora é sacanagem não deixar a gente bater essa, né? Vem o Camisa 10. Na barreira. O enraivado tá ali no meio da muvuca tentando achar uma brecha. Se der pá, a gente guarda. Vai lá Pitze. Vai lá Pitze. Sobrou o Modric. Não vai. Bellingham tenta. Sobra. É o Real. Aí o Pitze pro Bellingham de novo. Recebeu de volta. Bateu colocado. Sobrou. Guardou. Não. Na trave. Olha o gol contra. Ai, eu achei que tava com o zagueiro. Tava na mão do goleiro. Os caras tão tentando voltar pro jogo ali. Camavinga não pegou. Ainda o Real. Ainda o CSKA. Vamos ficar ligada nessa bola pelo alta. Para, velho. O time tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. 3x1. Vamos ter mais jogada. É contigo, Valverde. Esticou no Pitzeira. Vai, enraivado. Vai, enraivado. Vai pra cima dos caras. Tinto. Não dá pra passar do irmão do Simen. Ele é difícil, cara. É um bom zagueiro. CSKA vai em busca. E olha só essa pedrada, mano. Uma hora os caras voltam pro jogo. Pit sozinho. Recebeu. Olhou. Já deu toque. E vamos que vamos. Na passagem. Agora. Pit versus o irmão do Simen. A gente ia passar dessa vez, hein. Se não fosse camisa 22 ali. Tutucando ela pra escanteio. Mas tem bola. Vamos que vamos. Pitzeira na parada. Bola aberta. Ele sobe. Testa por cima. Tem mais jogada. Tem disputa. Bola sobrando. Pit. Pitzeira. Ih. 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 Vai passando, mano. E o juiz não deu falta. Eu até larguei a mão do joystick. Impressionante como esse juiz tá de sacanagem com a gente. Mano. Duas faltas ali na sequência. Aí bola lançada. Olha o irmão do Simen entregando a paçoquinha. Vai Pitbull. Vai Pitbull. Faz o sim do Cristiano. É nóis, moleque. Gol do Pit. Do Real Madrid. 4 a 1. Mais um do artilheiro da Liga dos Campeões. O homem gol. O cara que vai se tornando aí ao lado do Cristiano. Estamos tentando passar ele. O maior artilheiro da história da Liga dos Campeões. Somando todos os gols. Real Madrid quer mais. O time do CSKA agora deu uma desanimada depois desse nosso quarto gol. Oi. É o Pitbull versus o irmão do Simen. Não tem como. É o duelo de hoje. Agora finalmente deram um cartão amarelo pra ele. O cara tava, mano. Tá de sacanagem, né? Tá batendo no Pit. Ih, deixaram enraivado, hein? Aí é meio gol. Aí é bye-bye. É bye-bye. Vamos caprichar, Pit. Capricha, meu garoto. Capricha, Pit. Vai Pitbull. No travessão. Pit, Pit. Mateu forte. Bateu colocado ao mesmo tempo. Só que a bola não caiu a tempo. Aí o Pit já escapa. Já mete lançamento. Tem o contra-ataque. É pra fuzilar o quinto gol. Faltou acertar esse passe. Galera toda ali animada. Tem bola com o Pitzeira. Vai Pitzeira. Tentou passagem ali. Mas não deu, moleque. Tirou a defesa. O Pit tá de novo. Vai Pit. Vai Pit. Vai Pit. Sambou. Chamou pra dançar, mano. Chamou pra dançar. Bola batida já com ele. Pit, Pit. Explode na barreira. Volta de novo. Real Madrid quer mais. Pitbull quer mais. O time inteiro vai pra cima. Tem jogada, tem na moral. Pede essa Pit. Vai pra cima deles também, Pit. Chama pra dançar o Moisés. É o Moisés, cara, que tá marcando. Aí o Pit. Já fintou. Tentou. Aí eu tô fominha pra cacete também, né. Tô querendo fazer o meu nome ainda mais com o Pit. Vamos jogar sério. Toca ali, ó. Agora. Rola. Bate. Uh, goleiro danado. Ele tava naquele canto, mano. Eu tinha que ter batido no outro. Boa, Pit. Pit. Valeu ali a pressão. Recupera. Chama. Uh. Aí não é falta, mano. Aí não é falta. Por que não é falta? Me diz, juizão. Vai Real Madrid de novo. Jogo vai acabando. A gente vai amassando o CSKA. Tem jogada, tem Pit fechando. Só rola pro pai. Vai, 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 Pit. Vai Pit, Bu. Vai Pit, Bu. Enraivado. Gol do Real Madrid. Hat-trick de Pit. Do Real Madrid. E mais um hat-trick numa final de Liga dos Campeões. Ele repete o peito, se eu não me engano, da última temporada. Tá implacável Pit, Bu. Entreguem as taças. O time que tiver Pit, Bu é um time que ganhará títulos. Vai acabar fim de papo. Conquistamos mais uma Liga dos Campeões, senhoras e senhores. Ninguém para Pit, Bu. A gente é muito candidato à quinta bola de ouro, quem sabe. Vamos seguir sonhando, obviamente. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, rapaziada.